Está faltando assunto na roda de amigos, fale com o Celton Mello. Bom gente, para falar com o Celton Mello é muito simples. Primeiro você tem que deixar a barba e o cabelo crescer bastante para ficar bem bagunçado. Aí na parte da voz, começa a gritar bastante para a sua voz ficar rouca. Grita um dia antes, grita mais bastante mesmo para a sua voz ficar bem rouca. Aí depois você puxa o sotaque carioca, mas puxa forte o sotaque carioca e depois começa a tomar bastante café para dar aquela ligada e você falar um pouco mais acelerado, tá bom? Bom, junte tudo isso e agora começa a repetir essa frase com a voz rouca. Oi, meu nome não é Johnny, meu nome é Celton Mello, assim, queria falar que eu sou um grande ator, sensacional, fiz milhares de filmes e também, assim... Pô, já falei que meu nome não é Johnny, por favor, você toda hora me chama de Johnny. Meu nome é Celton Mello, pô, quantas vezes vou ter que falar? Eu fico boladaço, dá licença, pô, pelo amor de Deus, ó, parei com você, dá licença. Obrigada. 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 Obrigado.